Ó, o frio já está acabando, hein? Então tira essa preguiça do corpo e vem curtir a programação! Oi, tudo tranquilo? Hashtag cestou com o show é nosso! Sim, gente! Carlos Alberto e Matheus Ceará saem da praça deles! E vem fazer o público de Barueri gargalhar à toa! Na nossa praça, a Praça das Artes, Barueri tem investido na felicidade do povo! Tem mais stand-up vindo aí! Murilo Couto também estará com a gente, nos alegrando com seu humor às 20h no Centro de Eventos. Corre e garante o seu ingresso! A feira de artes, decoração e artesanato já está virando tradição nos nossos finais de semana, não é? Este, então, não poderia faltar! Na Praça Oiapoque, das 10h às 22h! Você está se sentindo sozinho ou precisando de um companheirinho? A adoção de pet pode te ajudar com isso! Sábado e domingo, das 10h às 15h! E endereços diferentes, confere aí! Pra encerrar o Domingão com Chave de Ouro, terá Canções de Amores Paulista, que conta com músicas focadas em relacionamentos amorosos das cidades paulistas. A diva da canção, Alaide Costa, interpreta canções do cantor e compositor Eduardo Santana. A entrada é gratuita, vai e aproveita! Um fim de semana desse, cheio de risada e música tá demais, não é? E eu te espero! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho